Oi, eu sou o Tosca e estou ao vivo do meu inferno astral, live a um passo dos 40, a um mês dos 40, direto da vida adulta, cheia de louça pra lavar, boleto pra pagar, mas não tenho o que reclamar, né? A vida é boa. Eu estou há 40 anos desse mundo, quer dizer, quase 40, e é muito legal. Eu sou pai e já ganhei um reality, pra você que não sabe que está chegando no canal, agora aproveita, compartilha, te inscreve. Mas é isso, eu ganhei um reality aos 38 e aí, beirando os 39, eu vivi os 39 muito bem. Mas agora eu estou naquela última reta, a última fase, o último momento para ser jovem e imaturo. Aí eu decidi fazer, assim, uma imersão, literalmente. Eu vou entrar no deep fry, eu vou entrar no óleo, vou fritar muita coisa até os meus 40 anos. Acho que vai estar tudo bem até lá, sim, eu preciso fazer um check-up, sim, eu preciso voltar a correr, mas tem gente dizendo que a vida começa aos 40, vamos ver. Eu vou fazer hoje um para-burros. Para-burros, uma vez, estava em casa, eu pensei, que saudades que tem os churros de Santa Maria, de Dona Florinda, não, não. Os churros do Voltman, é um churros que são feitos pouquinhos. Eu já falei isso em alguns stories da vida aí. Aí me deu uma saudade, uma vontade de comer churros. E aí eu lembrei de macarrão frito. Macarrão frito é maravilhoso, cara. Ele pode ser salgado ou doce. Eu já estou com uma água esquentando ali. Para lavar a louça aqui, continua crescendo. E para fazer esse macarrão. Eu vou cozinhar ele com um tempinho menor. Deixar esfriar um pouquinho, aquecer o meu óleo. Tacar o macarrão ali para dentro, fritar, convilhar com açúcar e canela. E me deleitar com uns churros. Até meus 40, eu vou fritar tudo que for possível. Tá bom? Então vamos cozinhar. Vou voltar para o meu inferno astral. A boiling water. Num pratinho fundo, dá para saber mais ou menos a quantidade de macarrão. Isso aqui eu meço a quantidade para uma pessoa. Então aqui ó, eu vou fazer o doce, mas também vou cozinhar um pouquinho de macarrão para fazer a versão salgada. Ok Google, timer. 4 minutos, por favor. Eu sempre falo desse jeito com ela, porque eu tenho medo um dia que ela se rebele. Pô cara, tu ficava me pedindo as coisas sem falar por favor. Eu pedi 4 minutos, o tempo da massa é 8. Para mim tá bom assim. Eu acho que eu vou deixar mais 2 minutinhos pelo menos. Hey Google, stop, please. Hey Google, timer. 2 minutos, please. Oh, it's nice of you to ask so nicely. 2 minutes, starting now. Oh, you're so nice Google woman. I like you. Hey, you just made my day. Oh, you're so nice. Ela é muito legal. Eu gosto mesmo dela. Hey Google, stop, please. Thank you. E aí agora vou botar na água, porque minha mão tá queimando. Ai. Olha, esquentando. Vamos fazer aquela dica de vó. Joga o palito ali dentro. Talvez ele precise de um incentivo. Vai palito. Ó. Eles tentam o acasalamento. Tá a dança dos palitos em chamas. E o primeiro foi. O segundo foi. Coragem. Vai colocando de pouquinho. Aí, ó. Essa é a cor dele. Nova turma de formandos. Cuidado com sua mão sempre. E aí, ó. Incrível, you know? Muito bom. Parafugos. Parafugos. Os parafugos são apenas macarrão frito. Cara, tá prontinho. Eu comprei um doce de leite que é de minha preferência. Tu pode fazer com o teu preferido da cidade. Vejam a cor. Bom. Ele é argentino, né? Então. Olha essa cor aqui. Beleza. E aqui. O parafugos. Maravilhoso. Uma sobremesa completa. Hum. Não pensa que eu inventei o macarrão frito, não. A primeira coxinha, eu acho, que eu comi de festa. Ela era assim e com um pene. Frito. Pene. Frito. Cara, e aí parecia que era o ossinho. Assim, maravilhoso, maravilhoso. Desde então, esse sabor de macarrão frito faz assim. Na minha boca. Eu amo. E parafugos, né? São maravilhosos. Hum. Ao longo do mês, eu vou fazer mais vídeos. Sobre coisas que a gente pode fritar. Dá sua sugestão aí nos comentários. O que que eu poderia fritar. O que que seria maravilhoso. Uma receita de fritura. E lembrando que só não pode humanos, né? Pelo menos não no nosso país. Mande sua opção de fritura. E colabore aqui com o Culinária Tosca. A gente traz uma receita bem legal. É isso. Durante meus 39 anos, nesse último mês, eu vou viver perigosamente. Comendo friturinhas. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.